Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre oito segredos que mudarão a sua vida para sempre. E eu vou dar oito ações que farão a tua vida mudar. Você vai prosperar, você vai resolver os teus problemas e você vai ter constantes vitórias na tua vida. Fica comigo, assista esse vídeo até o fim e você vai aprender os oito segredos, as oito ações que mudarão a sua vida. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, porque só de você dar um joinha, esse vídeo, ele vai chegar a muitas e muitas outras pessoas, milhares, até milhões de pessoas. Vamos lá? Sem perca de tempo. O primeiro segredo que vai mudar a sua vida, a primeira ação que você precisa ter para que a tua vida mude, que você prospere, que você alcance os seus objetivos, que você tenha vitória em todos os teus problemas, a primeira ação, o primeiro segredo é você ser dependente de Deus em tudo. Tudo que você for fazer, você seja dependente de Deus. Não tente fazer as coisas, não tente fazer as coisas ou resolver as coisas, ou conquistar as coisas com as suas próprias forças. Lembra do rei Nabucodonosor, lá do livro de Daniel? O rei Nabucodonosor, ele era um homem riquíssimo, poderoso, ele governava sobre vários reinos. Mas aquela governança, aquele poder que aquele rei Nabucodonosor tinha, era porque Deus que tinha dado autoridade para ele. Era porque Deus que tinha dado força, autoridade e permitido que ele tivesse autoridade sobre todos os reinos e sobre todas as pessoas. Quando aquele rei começou a pensar que o poder, a glória, a autoridade, a riqueza, era por força dele próprio? Era pela grandeza dele próprio? Era pela sabedoria dele? Era por causa dele? Ele perdeu tudo rapidamente e diz a Bíblia que ele foi comer capim, foi comer mato como um animal até reconhecer que quem dá o poder, que quem exalta, que quem levanta, que quem abençoa é Deus. Depois que aquele rei passou por sete anos, comendo o mato como um bicho, para que ele reconhecesse que ele era dependente de Deus, o poder, a glória que estava na vida dele, era de Deus, foi Deus quem deu. Quando ele reconheceu, ele voltou ao normal, aí ele reconheceu que tudo o que ele tinha conquistado foi Deus que deu para ele. O primeiro segredo, a primeira ação que nós temos que ter, que você tem que ter, é você reconhecer que você é dependente de Deus. Quando você saber, reconhecer e tiver essa ação, que tudo o que você quer conquistar, tudo o que você quer resolver, tudo o que você quer adquirir, você tem que ser dependente de Deus. Seja dependente de Deus em tudo e a tua vida vai mudar. O segundo segredo, a segunda ação, para você mudar de vida, que mudará a tua vida, é esse segundo segredo, é esta segunda ação, é você não depender de ninguém. Você tem que depender de Deus. Não pense que pessoas irão ajudar você. Não pense que todo mundo vai estender as mãos para você. Pelo contrário, tem pessoas que vão querer que você se afunde a cada vez mais. Tem pessoas que vão torcer para o que você esteja fazendo que dê errado. Tem pessoas que vão querer que os sonhos que você tem, os seus projetos que não se realizem, pessoas vão querer somente o teu mal, somente que você não cresça, somente que você não tenha sucesso, somente que você não conquiste, somente que você não seja feliz. Então, o segundo segredo, a segunda ação é não dependa das pessoas, mas sempre confie em Deus. Aprenda a não dependa das pessoas, aprenda a não dependa das pessoas, aprenda a não esperar nada do teu próximo. Você tem que correr atrás e esperar em Deus, espere de Deus, espere de Deus que você vai ver. Aí sim, aí Deus vai ajudar você. Deus vai ajudar você a tomar decisões corretas. Deus vai ajudar você a resolver os teus problemas. Deus vai ajudar você a entrar em uma porta de emprego que você está querendo. Deus vai ajudar você a realizar os teus sonhos. Deus vai ajudar você a ter sucesso. Deus vai ajudar você a resolver os teus problemas no relacionamento familiar, com o vizinho, na igreja. Deus vai ajudar você em tudo. Não dependa da ajuda de pessoas, mas dependa da ajuda de Deus. É Deus que vai ajudar você. As pessoas só vão querer o teu mal, só vão querer que você não consiga. Mas Deus, Ele vai ajudar você a conseguir. O terceiro segredo, a terceira ação, é você ter ação. Você precisa agir. Você precisa reagir. Não fique esperando alguém te trazer uma notícia que a porta já abriu. Tenha ação na sua vida, se levante. Não fique esperando alguém te trazer aquele dinheiro. Tenha ação. Não fique esperando alguém te pegar na porta da sua casa e te levar até uma empresa. Tenha ação. O que nós precisamos ter, o que você precisa ter, é ação. Não fique parado. Não fique parada. Não fique com medo dos problemas. Não fique com medo das dificuldades. Tenha ação. Corra ao encontro. Vá ao encontro para resolver os problemas. Tenha ação para conquistar. Tenha ação para vencer. Tenha ação para tomar uma decisão. Não fique parado. Haja. E dentro dessa ação, peça para que Deus vá na tua frente. Peça para que Deus tome direção da sua decisão. E você vai ver que tudo vai começar a dar certo. Você tem que ter ação. Não adianta ficar parado a parado, chorando, murmurando, resmungando. Não adianta se trancar num quarto e querer esquecer da vida. Não adianta querer ficar só dormindo o dia inteiro, dia após dia, para esquecer os problemas. Não adianta. Você tem que ter ação. Você tem que agir e confiar em Deus. O quarto segredo, a quarta ação, para que a tua vida mude, para que você possa mudar, é você saber, você colocar na tua cabeça, você entender que você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode qualquer coisa. Você pode ser o que você quer que você seja, porque é Deus que te fortalece. O apóstolo Paulo disse, tudo posso. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode qualquer coisa. Você pode ser quem você quer, quem você quer que você seja. Você pode realizar todos os teus sonhos. Você pode qualquer coisa. Você pode conquistar qualquer coisa. Você pode ter qualquer coisa. É só confiar naquele que te fortalece. Então, coloque na tua cabeça. Esse quarto segredo é que você pode tudo naquele que te fortalece. O quinto segredo, o quinto sinal que vai mudar a tua vida, a quinta ação, a quinta ação, o quinto segredo que vai mudar, é você ter certeza que, para Deus, você precisa ter certeza que, para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Tudo, qualquer coisa. A partir do momento que você aprender, a partir do momento que você colocar no seu coração, que você colocar na sua cabeça, que, para Deus, tudo é possível, a tua vida vai mudar. Tudo ao teu redor vai mudar para positivo. Entenda, para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para Deus. O sexto segredo, a sexta ação, é você sempre pensar positivo. Essa sexta ação, esse sexto segredo, vai mudar a sua vida a partir do momento que você pensar sempre positivo. Não deixe o inimigo colocar coisas negativas na sua mente. Você tem que pensar positivo. Pensa que vai dar certo. Você vai conseguir. Você vai resolver. Você vai conquistar. Você vai alcançar. Porque Deus, Ele é um Deus positivo. É um Deus de luz. É um Deus de glória. A partir do momento que você começar a pensar positivo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio a tantos problemas, você pensar positivo, você vai começar a vencer. O sétimo segredo e a sétima ação que vai fazer mudar a sua vida é a oração. Não tem como você precisar orar. Porque quando você ora, você fala com Deus. Porque quando você ora, você mostra para Deus que você confia em Deus. Você não pode ficar nem um dia, nem um dia, sem fazer uma oração. O sétimo segredo, a sétima ação, é oração para que a tua vida mude. Esse é um segredo importante. Você não pode ficar nem um dia sem fazer uma oração. Ore todos os dias. Nem que seja por cinco minutos. No mínimo, cinco minutos. Dez. Agora, se tiver tempo, dez, quinze, vinte. O tempo que você tiver, não fique nem um dia sem orar a Deus. E a tua vida vai mudar positivamente. O oitavo segredo e a oitava ação que vão fazer mudar a sua vida, que você vai resolver os seus problemas, você vai prosperar, você vai ter sucesso, É você, sempre, todos os dias, pedir proteção para Deus. A partir do momento que você, todos os dias, pedir proteção para Deus, e em tudo o que você for fazer, a tua vida vai mudar. Você vai prosperar, você vai ter sucesso. Porque você vai mostrar para Deus que você é pequeno, que você é pequena. Você vai mostrar para Deus que Deus é grande na tua vida. Esse oitavo segredo, essa oitava ação é muito importante. Todos os dias, não fique sem um dia, sem pedir proteção divina para Deus. Porque aí você vai começar a andar todos os dias com Deus. E a tua vida não vai ser mais a mesma. A tua vida vai mudar. Problemas, dificuldades, batalhas espirituais, lutas espirituais, você vai vencer. Porque quem confia na proteção de Deus, sempre vence. Porque Deus realmente protege mesmo. Então está aí oito segredos que mudarão a sua vida. Oito ações que vão fazer você prosperar, ser abençoada, ser abençoado, alcançar os seus objetivos, resolver os seus problemas, realizar os seus sonhos. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Dê um joinha aí, dê um joinha. Deus abençoa.